E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje para a gente falar sobre anúncios possivelmente não sincronizados dentro do seu ERP ou do seu integrador quando a gente fala de B2W Marketplace, tá? Isso acaba sendo um pouquinho comum quando você não tem uma integração bem feita ou quando você já fez cadastros anteriormente nos Marketplace, então fica aí comigo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, não sei se já aconteceu com você de não entrar um pedido, né, desse pedido não aparecer e você encontra ele no portal e você não consegue encontrar ele dentro do seu hub e quando você vai fazer essa análise para entender, você identifica que esse pedido ficou parado em algum momento ou se você não sabia disso, provavelmente esse pedido ficou parado na Sky Hub, que é o integrador oficial da B2W, tá? 99% dos erros quando isso acontecem se dão por dois motivos. O primeiro, quando as pessoas começaram a primeira integração de forma manual, fazendo anúncios na plataforma diretamente ali no painel da B2W e quando plugaram um hub, um integrador, não fizeram os matches de SKU, não fizeram os deparas e isso acabou não conectando os produtos diretamente do seu hub com a B2W, fazendo essa conexão, tá certo? Então, onde você identifica? Quando um pedido não for sincronizado, primeiro de tudo, né, a sua rotina diária tem que ser se eu tenho 100 pedidos a faturar na B2W, eu tenho que ter 100 pedidos da B2W no meu integrador aprovado, certo? Pronto para faturar. Se isso não acontecer, já tem algo errado, tá? Ou se você terminou de faturar, tudo que você tinha que faturar no dia e você olhou e ainda tem um pedido na B2W, você já não tem mais nenhum do seu hub, tem algo errado. Essa é uma verificação simples que você pode fazer no começo. Papel, caneta, mãozinha, sem preguiça, anota ali e você consegue fazer esse match batendo essa informação, tá? Quando isso acontecer, o primeiro campo que você tem que verificar é o campo de pedidos dentro da sua Sky Hub, tá? Não no painel da B2W, na sua Sky Hub, ele tem pedidos não sincronizados, tá certo? Que foram pedidos que não foram sincronizados. Normalmente você só vai associar um SKU e esse pedido vai ser importado ou você vai ter que forçar uma importação manual dependendo do hub ou integrador que você usa, tá? Problema resolvido, feito uma vez, você não precisa fazer mais. Então, vamos para cima, não marca a bobeira, não deixa pedido para trás, porque cancelou, você paga também. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho